Recado do telespectador no WhatsApp 33 99, 11, 14, 43. Um abraço para Marciano, tá lá no Bom Jardim, Patinga. Alô Marciano, tamo junto Marciano. Manda o bairro e a cidade onde é que você tá, viu? O país também, é ou ela. Boa tarde, Nico, gostaria de parabenizar seu trabalho. E aproveitando, manda um abraço pra minha família. Somos de Maceió, mas estamos morando em Fabriciano. Forte abraço, Milton, bairro, professoras. Que nome bacana do bairro. Rapaz, eu sabia que eu... Primeira vez que eu ouço falar que tem um bairro com esse nome, professoras. Ah, bela homenagem, nome de bairro, hein? Fabriciano, viva Maceió, viva Fabriciano. Viva o bairro professoras. E vivam as professoras também. É a Marta Gleide, um beijo pra vocês. Em breve nós vamos, Fabriciano, tô falando em breve. Segundo semestre, minha agenda tá lotada, tá menino? Oi, Nico, manda um abraço para a Viviane de Teó. Oi, Rosani, Viviane de Teó. Receba um abraço aí, ó. Beijo do BG. Próxima. Boa tarde, Nico. Heraldo Teixeira, atleta de Governador Vadares. Eu participei da maratona. Ó, Heraldo, foi bom você ter mandado essa mensagem aqui. Peguei tudo na harmonia. 729. Era o meu número. É o meu número, né? 729. Mas aí meu netinho, eu recebi a notícia que meu netinho tava nascendo no domingo de manhã. Mesmo horário da corrida? Como é que faz? Aí eu fui comentar ali. Sabe o que a Raiane falou? Ué, mas você não ia ajudar em nada no parto. Como não? Se eu não sou obstetra. Não sou mesmo, não. Mas e quem é que ia ficar com o Henrique? Mas a próxima corrida eu vou participar. Já comprei ali, Vilamonia. Meu carrinho ali tá cheio de... Que esse carrinho que eu falo, negócio da rede social pra comprar tênis. Tá. Eu só não comprei ainda, mas o carrinho tá cheio de tênis. Que eu vou começar a correr. Eu vou comprar desse aqui, ó. Volta lá, menino. Volta lá, menino. É desse aqui, ó. Esse que é um deles, ó. Esverdeado. É, menino. Eu vou correr demais, viu? Segura o garoto. Nicomedes. Melhor Tênis Jornal do Almoço. A galera do BNH São Pedro está mandando aquele abraço, atenciosamente. João Carlos. Ó, vamos ler de novo. Eu tô indo, Lamonier. E você lê, Lamonier? Eu tô indo. Você lê? Lê alto, Lamonier. Cura, garoto. Nicomedes. O Gerardo não pegou, não. É. O Gerardo não pegou a visão, não. Vamos de novo, Lamonier. Cura, garoto. Com vocês, Nicomedes Feliz. Ah, e já. Melhor Telejornal da Hora do Almoço. Gabigol salvou a astria. Tudo com nome diferente pra ninguém achar. Esse Gabigol também, viu, bicho? A galera do BNH São Pedro está mandando aquele abraço. Aquele abraço. São Pedro. Vamos balançar o BNH lá, Lamonier. Balança o BNH de São Pedro. Mamãe da Dani mora lá, né? Se eu não me engano, mora. Eu tenho uma amiga lá também, a Lani. Lani Bastos. Oi, Nico. Oi. Eu sou de Telflotone, mas... Amo Valadares. Você é o cara. Meu nome é Ilza. Mandou um beijinho. Eu também... Agora, eu sou de Telflotone, mas amo Valadares. Ela disse. Eu sou de Valadares e amo também Telflotone. Eu sou cidadão de Telflotone. É. Diz que estava aprovando um título pra mim lá em Patinga também, ô DS. Pra cidadão de Patinga? Se você é favorável a isso, enche a hashtag aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha família Procópio. Sou daqui do bairro Santa Helena. Magda Procópio. Um beijo pro Santa Helena. Meus parentes estão lá. Minha tia, meu tio. É, ué? Tia Miranda e a tia Celita. Ah, rapaz. Boa tarde, meu amigo Nico Médio. Tudo bem com vocês aí do BG? Ah, parece que tá tudo bem. Estamos bem. O BG é nota mil. Nico, bora almoçar? Abóbora com o que aqui, ô diretor? O senhor sabe? O senhor sabe o que tem aqui? Vamos ver se o senhor manja mesmo. Sabe de nada, inocente. Com carne de sol, rapaz. Abóbora com carne de sol, rapaz. A carne de sol aqui, ó. Olha lá, por baixo, ó. Abóbora com carne de sol, rapaz. Pra mim, essa comida, eu deixo o pessoal servir. Pega metade do angústio, joga essa abóbora aqui dentro. Um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz. E manda fritar dois ovos. É, molha dura. Pergunta, um de cada. Próxima. É a última. Daqui a pouco tem mais. O diretor já falou. Pode mandar sua mensagem. Eu leio, eu leio. 33 99 114 43.